E a gente já volta até a Franca do Imperador ao vivo pra falar com o Fernando, porque também tem registro de aumento da criminalidade por lá, né, Fernando? Infelizmente, viu, André? Em janeiro, os furtos subiram 38% e os roubos 166% aqui na cidade. E pra falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com o advogado e presidente da OAB de Franca, a Sir Matos. Doutor, qual avaliação o senhor faz destes números do crescimento de furtos e de roubos aqui em Franca? Boa tarde. Boa tarde. Todo aumento de criminalidade é preocupante, porque é indicativo de que há alguma falha. Há uma falha na segurança pública da nossa cidade. E se há falha, a gente precisa verificar onde está tendo essa falha pra poder corrigir. Todas as vezes que nós temos um aumento de criminalidade, como, por exemplo, roubo, que é emprego de violência contra a pessoa, pra adquirir um patrimônio, há necessidade de verificar com a segurança pública da nossa cidade, com as forças políticas da nossa cidade, quais são os mecanismos necessários pra corrigir. O que se espera, então, de ação do poder público diante estes dados, diante esse crescimento? Penso que estratégia. Primeiro, estratégia, verificar, mapear onde estão acontecendo os roubos e os furtos. Segundo, é necessário pessoal pra trabalhar. Basta ir a uma delegacia, que você vai ver que tá faltando funcionário. Embora a polícia militar faz a repressão, mas a polícia civil também é responsável pra investigar os crimes e levar ao poder público pra que haja efetiva punição. Mas não basta só punir. Eu acho que o que nós temos que pensar aqui é o sentimento de impunidade é que gera também, muitas vezes, o aumento da criminalidade. E como é que a população pode agir diante este crescimento, diante estes números, estes crimes que, infelizmente, estão subindo aqui na cidade? Diria pelo menos duas coisas, embora nós poderíamos elencar várias. Primeiro, exigir das forças públicas da nossa cidade, dos poderes executivos, legislativos e judiciários, que cumpram o seu papel. E segundo, não se colocar no lugar de vítima. Como assim? Não andar com o celular falando, evitar de deixar uma bolsa dentro de um carro, evitar de movimentar-se com grandes cantias de dinheiro com você ou com a pessoa. Usar a tecnologia como Pix, transferência, pra evitar manuseagem. E principalmente, evitar de colocar aquilo que te causa, entre aspas, um status além do necessário. Hoje nós vivemos numa sociedade do espetáculo. E quando você se coloca demais como espetáculo, você desperta também naqueles que não conseguem, até mesmo um desejo ruim de querer ter aquilo que não é dele. Quando a gente vê uma criminalidade aumentada, significa que nós estamos aí com problema social. Muitos com muitos. Muitos poucos com muitos. E muitos sem nada. Isso precisa ser corrigido. Não que isso justifique a criminalidade, mas é um fator de análise. A gente que acaba vivendo reprimido, né, doutor? E agora é um dado muito preocupante, né? Sem dúvida, o aumento pelo percentual que você colocou aqui é extremamente alarmante e faz com que cada um de nós exija do Poder Judiciário, do Poder Público, de modo geral, que cumpra a sua função. A segurança pública é obrigação do Estado. Então nós devemos reportar ao Estado, levar esses índices pro Estado e exigir quais vão ser as medidas que eles vão adotar pra nossa cidade de Franca. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta direto de Franca com outras informações. André Costa. Obrigado pelas suas informações, Fernando. Até daqui a pouco.